Eu agradeço por poder cantar, la la yale yale É de casa, oferecimento Zap. Procurando um novo imóvel? Acesse o Zap. Jornal do Almoço, oferecimento RegiUp. Inovadores sem igual, seu ambiente merece um up. E Power Imports. Venha conhecer nossa linha 2016 e surpreenda-se. A gente também traz todas as informações sobre a primeira sexta-feira de Oktoberfest. Até quem já visitou a Oktober original, lá de Munique, tem uma quedinha pela nossa versão da festa. Brasil-Alemanha. Nessa Copa do Mundo da Cerveja, quem é que ganha? Pai Sete ao Brasil. Vejam os gargalos que os turistas vão encontrar nas principais rodovias que dão acesso às festas de outubro. E a gente foi a Pomerode para mostrar como a cidade transformou a Estação das Flores em uma atração turística e ainda uniu a comunidade. O colorido invadiu a cidade mais alemã do Brasil. Aqui em Pomerode, a primavera não é apenas uma estação do ano. É a união das pessoas que fazem um pouquinho para mudar o espírito da cidade nesta época. É muito bacana isso, assim, esse envolvimento da comunidade. E essa primavera está mais chuvosa que o normal por causa do tão anunciado El Ninho. O Jornal do Almoço de hoje ainda traz a resposta para a pergunta que todo mundo está se fazendo. Será que a chuva vai continuar nos próximos dias? Tudo o que você precisa saber está aqui. E o Jornal do Almoço começa com informações da chuva aqui no estado. Afinal, diversos municípios foram atingidos por tempestades nos últimos dias. Nós tivemos, principalmente, casas destelhadas. Houve alagamentos na região de Lages e Curitibanos. Em Lebon Regis, a chuva de granizo causou prejuízos a aproximadamente 500 famílias. Essas cidades já começam a se recuperar, mas o maior prejuízo para quem mora no campo foi nas lavouras. As perdas na produção de alho e cebola variam de 10% a 50%, dependendo da propriedade. Bom, e aqui no Vale, a situação mais complicada é em Rio do Sul. Felizmente, a quantidade de chuva que caiu por aqui ontem foi menor do que o esperado. Mesmo assim, o Rio Itajaiassu subiu, passou dos 7 metros nesta noite lá em Rio do Sul. Por lá, as primeiras ruas são alagadas a partir dos 6,50 metros. Graças ao trabalho da Defesa Civil, essas famílias foram levadas para abrigos e estão seguras. Assistentes sociais trabalham para retirar as famílias das áreas de risco... ...método de construção trazido por colonizadores alemães. Ele está fazendo um levantamento detalhado pela região da atual quantidade existente de casas em Chaimel, históricas e autênticas, além de criar um banco de dados e imagens para pesquisas posteriores. O prêmio, que está na 28ª edição, selecionou oito projetos de todo o país. Cada um deles vai receber um certificado e R$ 30 mil. A premiação acontece no dia 26 de outubro em Brasília. Bom, e o Jornal do Almoço deste sábado vai ficando por aqui, desejando uma ótima tarde e um bom final de semana para você. E logo mais 7 horas da noite tem outras informações no RBS Notícias. A gente vai fechar então lá na Vila Germânica. Tchau, pessoal. É isso mesmo, Joel, se a gente encerra o Jornal do Almoço por aqui na Vila Germânica, porque a animação continua aqui do pessoal reforçando. Reforçando hoje às 4 horas da tarde tem o segundo desfile lá na Rua 15 de Novembro, na região central da cidade, que já está toda preparada para receber os visitantes e também os turistas. São mais de 50 atrações e mais de 3 mil pessoas desfilando. Tem muita festa nesse fim de semana aqui na Vila Germânica. Todo mundo está convidado. Olha, quem for hoje lá na Rua 15 de Novembro vai conferir o pessoal do Carro do Porco, que é uma das atrações, hein? Que bacana, né? Eu vou encerrando minha participação. Eu vou encerrando minha participação por aqui hoje no Jornal do Almoço, desejando para você um excelente fim de semana e reforçando, né? Se beber, não dirija. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana. Jornal do Almoço Menor preço garantido. Aproveite o show de pisos e porcelanatos Balarote.